Estamos de volta com o Jornal do Meio Dia para falarmos agora de 278 anos de tradição na cidade de Goiás. A procissão do fogareu. Ritual que simboliza a procura e a prisão de Cristo, marcas comemorações da Semana Santa. Coral com crianças foi uma das novidades. Vamos conferir tudo na reportagem do Matheus Oliveira. Horas antes do início da procissão, as ruas da cidade histórica de Goiás já estavam tomadas por turistas vindos de todas as partes do país. O Bruno saiu de Tocantins, está em viagem com a família que aproveitou para prestigiar o evento local. Sempre tive a curiosidade de vir em Goiás, assistir a procissão do fogareu. E hoje eu estava passando por aqui, indo para Goiânia e a gente decidiu parar para assistir essa procissão. A procissão do fogareu deste ano recebeu cerca de 150 mil reais em investimentos. São esperados mais de 15 mil visitantes durante a programação da Semana Santa. É um momento assim em que a cidade se prepara justamente para receber turistas, visitantes, né? Famílias das pessoas que são moradoras daqui de Goiás. Então esperamos muita gente. Oportunidade para aprender um pouco mais sobre a celebração religiosa que representa a perseguição de Jesus Cristo pelos romanos. Essa turma cursa geografia na Universidade Estadual de Goiás, em Itapuranga. Boa parte verá o cortejo ao vivo pela primeira vez. Sempre tinha vontade de vir, tanto é que ano passado quando voltou eu falei assim, em 2022 eu vou. Aí não teve como eu vim. Aí eu falei, esse ano a faculdade foi, resolveu vir. A expectativa é mil. A expectativa é muito alta porque eu sempre vi por foto, né? E estar aqui realmente é uma emoção muito grande. A gente sabe das coisas que estão escritas, né? Mas agora veio na prática todo esse evento, a cultura que isso agrega para os alunos, né? Que não tem muitas vezes disponibilidade ou transporte para poder vir em um evento cultural desse. É muito importante a vinda deles. Como olhares atentos, o público observa a encenação do julgamento de Jesus. Segundo a Bíblia, foi o governador romano, Pôncio Pilatos, que condenou Cristo. Querem a sua vida. E eu te condeno, né? No Clube do 20, prédio centenário, os preparativos se apressam. São moradores da cidade que representam os perseguidores de Jesus. Cada ano se renova a sensação, tudo é novo. Então, ainda mais agora que é o segundo ano pós-pandemia, que todo mundo está sem medo. Então, acho que esse ano é mais emocionante ainda. Primeira vez. Eu queria entrar, sabe, de vez nesse mundo daqui da cultura de Goiás. E eu decidi participar por causa disso. A profissão de fogaréu representa a prisão de Jesus. Ela é a busca e a prisão de Jesus lá no Monte das Oliveiras. Na cidade de Goiás, nós temos um cenário muito belo que contrasta com o casario, o rio vermelho, a lua, deixando toda essa escenação com uma beleza singular. Neste ano, uma novidade. Crianças e adolescentes de escolas públicas locais fizeram parte do coral que entoa canções do século XVIII durante o trajeto. Eles estão dentro deste processo, mas extremamente focados, entendendo o que eles estão fazendo e o papel que eles estão exercendo. Eles estão reescrevendo a história. Já é quase meia-noite. As luzes da cidade se apagam. As tochas são acesas e o som dos tambores anuncia o início da procissão. Há quase 300 anos, 40 homens vestidos com fantasias coloridas encarnam os soldados romanos, que perseguiram e prenderam Jesus. Com tochas nas mãos, eles caminham descalços pelas ruas do Centro Histórico. A caminhada começa na Igreja da Boa Morte, passando pelas ruas e becos da cidade até chegar à Igreja do Rosário, que representa o local da última ceia. O governador Ronaldo Caiado encunhou uma das tochas e caminhou à frente dos farricocos em parte do percurso. As batidas de tambor ficam mais aceleradas e sinalizam o ponto alto da procissão do fogaréu. A frente da Igreja de São Francisco de Paula se transforma no Monte das Oliveiras, o local em que Jesus foi preso, a marca do início da paixão de Cristo. Ao toque do clarim, a encenação, que teve início em 1745, chega ao fim com um dos farricocos trazendo a imagem de Jesus pintada em um estandarte. Se ali que vocês estão procurando, deixem que os outros vão embora. Era para se cumprir a palavra que ele havia dito. Eu não perdi nenhum daqueles que ele veste. Lindo, lindo, lindo. A primeira vez. Maravilhoso. Retornarei outras vezes. Deus quiser. Muito bom, muito bonito. Também é a primeira vez. O ano que vem estamos firmes aqui. O ano que vem estamos firmes aqui.